Já está gravado? Posso? Posso? Pode ser? Espera-se não. Já está a gravar? Muito bom. Muito bom dia. Hoje, no Encontro com Artes, recebemos Adelaide Mossa. Pintora por profissão e com alguns seres que nos vai revelar aqui hoje, e por isso mesmo está em estúdio, para nos contar um bocadinho da sua vida. Vamos de seguida ficar com uma música da escolha da Adelaide, e então, depois sim, vamos estar à conversa mais ou menos uma hora para conhecer a artista que temos em estúdio. do vídeo. Ok, então... Em 2013. Em 2013. Vem mais oporte. Se eu disser que não vou ficar, se eu não for capaz. Se eu disser que não vou ficar, se eu disser que não vou ficar. Se eu disser que não vou ficar, se eu disser que não vou ficar, se eu disser que não vou ficar. e principalmente sobre as tuas obras e por onde é que tu andas, por onde é que te queremos encontrar. E peço desculpa, estou a tratar por tu, mas os meus convidados são geralmente tratados por tu, porque acho que é o mais intimista que conseguimos falar desta forma como vou ser. Então, Adelaida, vamos lá fazer um bocadinho uma retrospectiva de quem tu és. E desde com que idade é que tudo isto começou? Eu costumo ser muito curiosa nos meus programas e quando começo a saber alguma coisa sobre a pessoa, vou aí neste caso acabar a conhecer porque eu já sei alguma coisa sobre ti, porque já leio sobre ti, já te estudei um bocadinho, mas para dar aos nossos ouvintes a saber, eu costumo começar sempre pela parte da infância e perceber de que forma é que a atual profissão, o gosto por aquilo que faz, como é que isso vem desde a infância. Não vou, não sei o que busca hoje, prometo, mas gostaria que tu nos desses uma retrospeca e um bocadinho do passado, de como é que foi Adelaida em criança, quais eram os teus gostos, em que é que tu passavas o teu tempo livre e como é que se define Adelaida? Eu na infância, eu sentia dificuldades em acompanhar os meus colegas quando fui para a primeira e a segunda e a terceira classe. Eu tinha bastantes dificuldades. Eu percebi pelo menos que eu tinha que me esforçar mais para ter as mesmas notas ou os mesmos resultados. E, entretanto, só mais tarde, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, por aí, eu percebi que as dificuldades que eu tinha, porque eu ouvia mal e via mal. E quando eu percebi isso, foi por acidente, porque quando estava longe das minhas amigas, eu ouvia uma, enquanto outra, mais afónica, não a conseguia ouvir. E isso, apercebi aí que eu ouvia mal. E então, comecei a perceber, porque toda a minha dificuldade que eu tinha, realmente, era complicadíssimo. Desde criança. Desde criança. Provavelmente, numa patologia que até seria, que já é na ciência. Já é, já devia ter sido. Exato. Sempre te acostumaste a viver dessa forma e depois te mexer dessa forma. Exato. Só me apercebi mesmo mais tarde. E tanto que depois as artes, a pintura, é uma... que eu consigo nadar, não é? Eu não preciso de interagir com as pessoas. E pronto, se a pintura é onde eu consigo, realmente, me exprimir. E como preciso de ouvir, eu tenho que a sentir e estar em contato com a... Calma. Mas estávamos a dizer que, retomana, o que estávamos a dizer, que... Portanto, como essa dificuldade física, que chamamos de física, isso era uma das coisas que fazia com que tu, na escola, se calhar, não conseguisse acompanhar o mesmo ritmo? E que, se calhar, nunca ninguém se apercebeu dessas tuas... Essas tuas... Não, eu percebia que havia qualquer coisa de errado. Mas eu esforçava-me para... Para superar. Exatamente, para superar essas coisas. E também não queria ser tão diferente assim. Porque isso fazia com que me colocassem de parte. E eu... Eu era uma líder lá na escola. Eu me chamava amiga. E eu não queria perder a... A liderança. Exatamente. Inclusive, eu até mandando nos rapazes. E isso passou-se tudo na escola do lado. E, portanto... E, depois que faço a tradição para o quinto e sexto ano, E, a partir do quinto, sexto... Seito, oitavo e oitavo, eu não queria adiante, não é? Que começam, então, as primeiras disciplinas ligadas mais às artes, mais... Agora, eu não soube esse tempo, e, provavelmente, também não serás, Em que... Estes tipos de atividades mais artísticas já estão implementadas no primeiro ciclo. Mas eu não soube esse tempo que também não és. E, então, só no quinto e sexto ano é que nós tínhamos o primeiro contacto com as artes, com a música, com o caso do desenho, com essas disciplinas. Provavelmente, o que te aconteceu foi que, quando chegaste a um quinto e sexto ano, Provavelmente, identificaste-te mais, se calhar com as matérias, do que anteriormente. Sim. Ou antes, isto vai dizer o quê? Porque antes, sei lá, com seis, sete anos, tu já tinhas alguma sensibilidade para este tipo de arte? Eu sempre tive... Eu sempre tive a... Eu sempre tive a... Eu sempre tive a grande sucesso nos trabalhos normais. Era... Tinha bons resultados. Quando eu... Quando eu passei... Quando eu recebi a carta pelácia e passei, Eu tive um... Um papel que também dá para pôr a mais uma em conta. E... E nesse papel... Eu tinha... Todos os professores... A dizerem que... Portanto... Eu não era focada. Eu era distraída. Eu não tinha capacidade de... De concluir os estudos até o fim. Que não... Que não... Que não tinha saída. Portanto... Que não tinha saída profissional. E que... Provavelmente... Era um caso perdido. Não terias grande futuro. Não tinha realmente grande futuro. E eu tinha amado todo o escrito. E era tanta gente a dizer aquilo. Que eu respondi... Respondi... Respondi aquilo. E então... Eu... Nessas dificuldades todas... Que eu tive... Eu aprendi... Eu aprendi... Eu pedi ao meu pai... Para me assinar... Porque nós levávamos sempre... Quando fazíamos os exames... Levávamos sempre... Para ele assinar... Para mostrar ao professor... Aqueles exames... Assim... Muito bom... Muito bom... Então... Com as minhas dificuldades... Eu comecei a... E com aquela... Com a vinheta... Que eu tirei... Do... Na altura... Do Totoroto... Comecei a falsificar... O dentro do meu pai... Já com seis anos... Por causa da dificuldade de retina... E para... Ninguém em casa... A perceber... Das suas dificuldades... De nada... Então eu fazia sempre... E como aquilo foi... Só foi... Eu só me assinou um... Só preciso de me assinar um... Então eu comecei sempre... A fazer... A... A caligrafia do meu pai... Era sempre a mesma... Todo igual... Os meninos lá em casa... Não estão ouvindo isto... E então foi... E sempre... Até o fim... Só que no entretanto... Eles estavam se apercebendo... Em algum momento... Se apercebiam... De... De... Passados anos... Não é? Portanto... As dificuldades... Poderiam ser algumas... Mas tu nunca retomaste... Não... Portanto... Passavas sempre... Portanto... Eu retombei uma vez... Na quarta... Na quarta classe... Sim... Mas para retomar toda uma classe... Então... Portanto... A professora... Porque assim... Eu falava muitas regulares... Era um... Meu Deus do céu... Era um cristo... E... 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 Pronto... Ele tinha... O hábito... De... Esconder... A... 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 Das... 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 Porque eu chamava dos convíritos... E eu терrava sempre aqui... Então... Tinha que a ver sempre a professora... Mas... Ele era também... Perto... Mas já não era estressada, pelo fato de que... Constantemente a nasce sempre qualいた extradória... Eu mandava a ser chaves... Quando as senhores... Não pareciam... Elas estavam enterradas... Aí eu enteraia todas emחência... E então eu... Estava endereia todas no Negueto... Eu era uma pessoa... Co lleva muito... Umaבlight... Muitas regadas... Mas era a primeira verena... Uma menina perequina. Completamente. Só que, entretanto, vamos saltar até os 18 anos, é quando isto começa a despelotar. Este teu mundo da pintura começa a acontecer. Nesses entretantes, passas ali a fase da adolescência, essas histórias que te contas, que estamos a contar agora, são muito engraçadas, não é? Quem é que não as tem? Como as Cartas de Amor, quem é que não as tem? Há sempre essas brincadeiras típicas das crianças, que depois se podem refletir em algo mais grave ou não, não é? Que no teu caso não foi nada grave. Foi mesmo para o meu pai mandar atrás de mim. Também nada grave. E depois vamos, se calhar, refletir um bocadinho sobre isso. O que é que vamos ver as pessoas que estão ligadas às artes, um bocadinho incompreendidas pela sociedade, e que têm outra forma de ver a sociedade e o mundo. Talvez outra sensibilidade fora do comum, chamamos-lhe assim. E portanto, se calhar já era a sua menina, podemos até chamar a menina prodígio, não é? Porque geralmente os meninos prodígios são sempre alguém que foge do comum, e por isso mal seria se não tivesse histórias para contar. Mas então, dentro desta fase da adolescência, que são fases mais, digamos, mais complicadas, não é? Esta arte, como é que estava presente na tua vida? Eu realmente era mesmo boa fazer trabalhos manuais, desenhos, e sempre pintei. E nunca ninguém achava isso interessante? Nunca ninguém via que, afinal de contas, havia alguma coisa? Eu era, eu no fundo, apesar de ser assim uma pessoa, uma menina traquina, eu era tímida, eu era completamente tímida, e era muito, guardava todo pessoal para mim. Portanto, tudo o que eu fazia, eu não mostrava. E depois tinha, eu tinha, era inúmeros irmãos, eu era a última. E como eu era a última, portanto, eu não tinha, portanto, não tinha visibilidade. Eu era invisível, porque tinha o meu novo mais velho, tinha o meu novo mais novo, o mais novo quer dizer? O mais novo do que era? Não, não, eu era a madonna mais nova. Só porque eu dava muitos problemas. Meus irmãos faziam isto, faziam o quê, iam para ali, iam para lá, e andavam sempre de malta na altura, a crescer no meio dos rapazes, e foi criada pelos meus irmãos rapazes. E a educação que eu tenho, uma linda parte, é dos meus irmãos, de rapazes principalmente. Eu adquiri um bocadinho cada personalidade. Um bocadinho da personalidade deste, daquele e do outro, porque eu fui completamente controlada na infância. Por eles? Por eles. Eu não podia, portanto, eu não ganhei a lado nenhum. Mas todo o ciclo que eu fosse, estava uma maltada na vida. Era difícil. Eu não tinha... Mas eras a única mulher da irmã? Era a mais nova. Eu tinha mais irmãs mulheres. Sim. Eu tenho mais irmãs mulheres. A irmã, a seguir a mim, era casal. Portanto, casal. E saí de casa. E tu continuavas ali uma idade. E eu continuei durante muitos longos anos ali, porque era uma criança, não é? Minha mãe foi ali até a terra, e eu fiquei completamente lá, à pega delas, não é? E... E... E também andava de nota. Primeiro de fugir de uma moto. Eres uma Maria Rampaz. Uma 125. Nem tinha pé. Quando parava no somado, ou punha ao esquerdo, ou punha direto. Que era para ir de lá. Não ia morrer. Ixi! Estava de uma trabalheirinha. Devo estar a dormir. Mas então... Tu em casa fazias alguns trabalhos manuais e escondias? Eu escondia tudo. Era tudo muito privado. Eu tinha um grande dossier, que ainda tenho, de todos os trabalhos que eu fazia. As misturas das cores, já fazia isso com lápis. Misturava as cores. Não resultava muito pouco. Pronto, com lápis não dá uso, não temos grandes resultados. Mas fazia muita coisa. Eu tenho um dossier enorme. Mas... Mas nunca me expressaste a ninguém. Nunca me expressaste. É algo muito privado, não é? É algo muito privado, não é? É algo que estás escolhendo. Mas, portanto, isso era de ti. Não era porque alguém te colocava a fazer algo. Exato. Nasceu um segredo teu. Não foi porque os teus pais te punham a fazer aqui alguns tempos livres. Não era porque os teus irmãos te podiam. Não era porque na escola te pediam, era algo teu. Eu, inclusive, eu não fui para a música. Não fui para um trombete. Aprendi a tocar, mas depois esqueci. Depois, a tocar piano, também esqueci. e... não tenham... tocar instrumentos no... Não era a tua praia. Eu estive muito pouca memória. Não era a tua praia. E então... Mas, em algum momento, isso teve que saltar cá para fora. Exatamente. E o que é que te levou a fazer com que isso saltasse cá para fora? Isto foi... Eu realmente vi uma pessoa pintar. Uma pessoa conhecida, que eu tinha pintado ao... E eu... Estava ali parada... E já estava há uma hora, e pensei assim... Não é preciso fazer qualquer coisa a sério. Se calhar, nem tenho jeito... Para pintar. Eu disse a ela, Desculpa, não se importa. Enquanto eu estou aqui à espera, me preste alguma tela. Um bocadinho tela, algum papelete. E eu pinto aqui, ou... Não sei o que é. Faço assim... Alguma coisa. Porque aqui me voltou da minha vida. A pessoa que me deu a tela, deu-me uma tela precisamente... pequena, assim... deste tamanho. Uma coisa pequenina, com certinhos. Eu disse... Não tem alguma coisa maior? Não. Porque se me vai estragar a tela, eu estrago um bocadinho tela. Claro. Vai estragar. Pronto. Então eu pensei assim... Meu Deus, eu tenho toda o meu amor nesta tela. Neste bocadinho. Isto tem que resultar. Ou é agora ou não mudou. Então a verdade é que usei mais os azuis. E fiz um barco. Fiz o mar. Fiz a terra. Fiz o céu. Fiz assim... E gostei. Fiquei tão orgulhosa de mim. Que a primeira coisa que eu fui, foi emoldurar. Aquele bocadinho. Que ainda hoje tenho. A moldura ainda cresceu lá de bocadinho. Mas... Veja que enfim. E meti aquilo no meu quarto. E o meu problema começou exatamente aí. Porque expuseste o teu trabalho. Exatamente. E foi a tua primeira exposição. Exato. Eu... Acordava, olhava para ele. Ao meu bocadinho maravilhoso. Deitava, olhava para o quadro. E acendia e apagava a luz. Acendia e apagava a luz. Tinha a sensação... Que de dia tinha uma cor e ela tinha outra. Aquilo foi crescendo. Foi crescendo. E não consegui mais aguentar. Foi àqueles trabalhos pessoais todos ao meu dossiê que comecei a ver. E pensei para mim mesmo. Poxa. Eu sou o melhor do que aquele indivíduo que estava lá pintar. Quanto melhor. Ele tem uma forma de pintar. Ele se calhar se arranjasse aqui de uma forma. Com todos estes trabalhos que eu tenho aqui. Com aquele meu ser que eu tinha escondido. Eu a ver, olhar... Eu podia fazer uma conjunção disto tudo. E começar a pintar. Então foi o que me fiz. A minha mãe exogida foi arranjar telas. Eu não sabia onde é que eu acompanhava isso. Não sabia onde é que comprava os olhos. Não é? Porque não tinha missão. E... Mas consegui. Entretanto, houve uma pessoa amiga que me ofereceu uma caixa. Mas isso ainda não à procura de olhos. E queria começar a pintar. Mas eu não posso esforçar mais. Porque eu posso esforçar amanhã. E não ter tempo para pintar. E não fazer nada. E eu tenho que... Reunir tudo isto. Antes de eu morrer. E a pessoa que estava ao meu lado. Deu-se rir. E ela, entretanto, Ofereceu-me uma caixa. Vermeia. Com pinturas da Winxon. Que ainda há marca que eu uso. E eu, entretanto, fui completar. E foi aí que tudo começou. Comecei a pintar. E vendi o meu primeiro quadro. Na altura. Não sei. Em quantos. Foi... Não sei. Vai 500 pontos. Não sei. Foi assim uma coisa. Vendi, mas vendi numa brincadeira numa aposta. Não sei. Não sei. Não sei. Talvez 500. Não sei. Porque era em quantos. Agora eu já nem... Não sei fazer quantos ao contrário. Não sei. 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 Eu pintava Porto de uma forma muito colorida. Um... E acabei até, mais tarde. Um... Um piada. Só uma galeria que achou piada que pintava porto tanto colorido e eles... Quando normalmente pintavam cinzentas. Um superd verwende. E isso... E depois, é assim. Quando eu comecei a pintar, as minhas primeiras doze obras, todas me metiam as minhas pinturas. e eu não queria e o que sentias nesse momento alguém que reprimia escondia no fundo o que sentia porque isto é um sentimento a arte é uma forma de expressar os sentimentos acabavas por esconder tudo isto e de repente arriscas em agora sim eu vou mostrar e até conseguiste vender por um valor muito considerado à altura na altura foi o que é que uma pessoa sente quando está tudo escondido e de repente acontece isto o que é que te sentias é realmente é verdade eu escondi isso tudo eu senti eu senti que porque de repente ganhas uma autoconfiança enorme afinal quando aquilo passou tudo o que os outros diziam foi tudo ao contrário tudo aconteceu ao contrário tudo aconteceu ao contrário afinal aquilo que se calhar também escondias um bocadinho por medo por vergonha porque se calhar não vão gostar afinal de contas até gostam afinal eu tenho um valor e se calhar aí tu ganhas outro impulso para tudo na vida exato foi mesmo assim eu fiquei super super com com porque isso foi a alavanca para continuar foi 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 eu pintei sei lá 50 a 100 50 60 70 obras de toda a cidade de Porto e tudo colorido o que poderia aqui dar um gosto de tudo porque quando a pessoa tanto que reprime geralmente as coisas são muito mais cinzentas pintava muito colorido e que as pessoas já achavam diferente por ser tudo tão bonito portanto o teu subconsciente estava ali a funcionar eu realmente quando fiz uma exposição me convidaram a fazer uma exposição o doutor Maria disse-me assim ah, está lá eu pinte a pessoas mas tinha que pinte a pessoas ah, não não porque realmente nos portais eu tirava as pessoas as pessoas pinte fazia os esboços e pintava sem e tirava sempre as pessoas era bem engraçado porque a ausência de pessoas na minha vida era muito grande mas então 18 anos mais ou menos acontece então esse boom de agora sim eu vou me exalmar depois começas com exposições começas com mais vendas começo eu lembro uma vez que andava para procurar trabalho e foi que andava que andava que andava e houve uma feia que andava vestido do que tem que andava e elas disseram ah, você é de medicina e eu sou você é também moça e eu só já estou na sociedade social há muito tempo o que você está aqui a fazer vai procurar trabalho e não consigo sofrer bem das obras como não sei sobre o nível das obras e ele olha para mim estou promovida para si e ele não sei se eu tenho obras assim no seu carro ou mora no sítio eu tenho tenho carros as obras olha então achas a seguinte há uma pena você ter que os pintores olhar não é só a ideia ter que os pintores que sigam em outras áreas para conseguir sobreviver porque eu sei que vocês passam dificuldades e as galerias nada podem fazer por nós porque elas também não têm capacidade financeira para nos ajudar não existe nós somos bons ou não somos não existe nem o tempo ou nos dão valor ou não dão ou não dão e então nesse dia ela reuniu uma série de pessoas foi ao meu carro e compraram-me quase as outras todas era para ir de Natal eu vendei aqui no mercado para a conversada eu vendei as minhas obras todas as aulas de Instituto de Empresa como antes saímos e eles todos têm todas as minhas mas eu vendei para vocês tanto obrigada compraram-me mesmo muitas obras mas o teu percurso sem ser o que estavas agora a dizer a procura de emprego tu fizeste outras coisas na vida e outros tipos de arte digamos assim outra vertente outra área e sei que por exemplo tu foste manequim modelo fotográfico e até foste eleito também sprayer de medicinos portanto foste abençoada por Deus pelo teu corpo e também conseguias chegar onde outras mulheres que gostem dessa área que se calhar nunca chegariam ou nunca vão chegar portanto isto para dizer o que é que aquilo que me estávamos a contar enquanto criança e que as pessoas se reprimiam voltamos ao mesmo volto a reforçar que nem sempre é isso que depois no futuro acontece e que as pessoas podem vingar de uma outra forma provavelmente outras meninas da tua escola não conseguiram isso não como é que é essa experiência porque além dessa experiência é mais uma exposição porque tens que estar exposta sim tu própria como é que é isso eu realmente tinha dinheiro eu prestava dinheiro para pagar as coisas mais básicas porque uma pessoa pode cortar a estar a estar mas há coisas a gente não pode mais cortar sim tenho que ouvir isso e então eu era alta na altura e era magra era muito magra eu estava com 49 quilos magra sim não era magra ela era assim durante muitos anos tive 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 essa experiência do meu ego ele é um muito tarde sentar e passou um senhor que era numa discoteca e eu estava a vir acertada até lhe descontar e entretanto e eu parou foi ter comigo e disse ouça você parece uma italiana tipo latina você quer entrar na mola? e ela e ela e ela e ela e ela e ela mas eu não tenho curso eu devia ter pai 16 anos na altura e ela e ela não precisa de ter nós vamos de formação e depois mais tarde ir ao curso que acabei por tirar eu tenho dois cursos de mantequinha e um modelo de fotográfico que não precisa eu preciso neste momento de umas mantequinhas e você é exatamente vai me abrir vai me abrir um desfile e vai fazer trabalhos para mim e que eu corra o meu bem corra o meu bem portanto até quando eu nasci pai eu nasci mesmo tinha uma calma muito uma calma que transgordava a calma para as outras pessoas e me parece que eu conheço outros quando eu estou presidindo e para as outras pessoas ficam assim meio que eu me sinto tem de vez em quando acordar é como eu fica me da inscrito e foi aquele momento foi fantástico eu não fiquei por acaso com a gravação porque é que como é uma busca de fotos das desfile uma amiga minha eu ainda tive um problema muito grave na infância foi nós éramos duas amigas e elas suicidaram-se todas eu fui a única que sobrevivi e uma amiga minha na infância também e que eu encontrei há muito pouco tempo eu pensei que ela também tinha me falecido ela tinha se suicidaram mas não eu andei a procura dela muitos dias e eu podia para me ajudarem a provocar mas eu o que é que eu fiz foi em meus hinos sabia que ela tinha passado para a parte de Lessa procurei procurei batir todas as portas às modelias que sabia que ela vivia mais ou menos numa via ninguém na minha a porta ninguém falava comigo eu me desculpei eu só acesso a minha informação eu tenho uma amiga de infância e quando a procuro eu tenho a sensação e então reencontra ela e quando a vi eu abracei eu não sei eu não sei eu não sei nós somos duas que não nos suicidamos eu disse Helena nós vamos agora juntar os terapitos que não foram que não eram velhetes e vamos passar agora conforme a igreja passamos as duas juntas eu acho que é que fomos mesmo as duas únicas superviventes mas então e não foi fácil para mim lidar com a extracção não me enforca-se outra se corta a garganta não foi fácil para mim e para as minhas amigas felicitar-se porque a morte sempre esteve presente na minha vida eu tenho a maior consciência da morte sobre as pessoas que eu acho que a minha amiga de infância também deve ter ela tem conviveste convivemos com elas o perto com isso mas é a morte foi umas atrás das outras portanto eu não eu não tive capacidade de ir ao entero numa porque foi muito difícil para mim eu quis ficar com aquela aquelas doiras velhos azuis de moda quando eu ia buscar elas de moda eu queria chegar com uma imagem positiva com tudo o que era bom e não quer chegar com a última imagem delas nessa situação a razão foi eu quando elas faleciam às vezes eu sabia para não é para ser contada mas às vezes eu soube mortes que até já tinham sido enterradas há três meses ou quatro meses ou meio ano ficada difícil mesmo para mim foi difícil mesmo lidar com isso em um adulto foi muito complicado eu preciso ser bastante forte para conseguir eu hoje não tenho amigos eu não tenho ninguém a mim como era muito isolado e recuperar aquela amiga eu às vezes não a quero subcarregar-te ligar-me a isto ou falar de qualquer coisa porque eu sei que no mundo em que estamos eu sei que ele faz muita pressão e muitas perguntas a meu respeito e eu estou cita a dizer que não podes falar da minha vida a ninguém nem das coisas que passaram nem da felicidade que tivemos as coisas boas a gente guarda para nós e hoje em dia também invito falar com ela determinadas coisas porque eu sei que eu quando a conheci ela estava sem trabalho e eu arranjo a trabalhar nas promissões falei com meus contactos e graças a Deus ela fez-nos trabalhos como ela estava assumiu o meu trabalho não é eu tenho o meu imperio eu pedia-lhe sempre a ela para ela ter cuidado e tive sempre um bocado e sempre lembro-lhe sempre tem cuidado só de me perguntar coisas não falas assim porque elas gostam de tentar acertar-se cuidado eu sei que é difícil porque ela é uma segunda com letra que ela não pode ter aliás é Eva é irmã foi eu que ajudei bastante no início a falar português e o que voltei a personalidade dela o que é que acontece é que é muita animagem é uma menina pura simpática honesta e tem coração na boca e é impossível mas em volta mas então como lidar com tudo isto a pintura andava sempre de mãos dadas com este trabalho sempre eu acabei por como eu perdi eu fiquei completamente a minha solidão e era tão grande que eu acabei por me envolver completamente na pintura e mergulhei na pintura de uma forma em que não havia mais volta não havia mais volta porque eu criei tantas obras tanta arte tão organizada para mais tarde acabei por me organizar e fiquei dediquei mesmo a 100% à pintura e mesmo eu tenho pessoas que na altura quando eu estava no meu percurso diziam não pintes não vais para a frente ah mas isso não te leva a lado nenhum porque as pintoras não passam dificuldades tu mesmo tens dificuldade a meter as pinturas que tu não vens são poucas as que são reconhecidas porque é que havia de ser reconhecida uma das pessoas até nos para dizer assim olha como quiser quatro vou ler a obra dos chineses e como e como e vou-te dizer assim e ficando mais barato e os meus preços ficam muito ocupados e eu nesse dia quando me disseram que eu chorei que Deus adai nem só o lugar de uma danta na chua eu eu chorei tanto olha o meu agora foi difícil para mim foi mesmo difícil mas nunca desististe o caminho não é sempre foi fácil mas nunca desististe eu não posso desistir não cara não me faz parte da minha forma de ser e de estar na vida eu desistia eu não consigo dormir com a minha desistência eu não consigo conviver com a minha desistência eu tenho mesmo que fazer as coisas eu sou destenida eu faço a sua fim mas então concordas com aquilo que muitas das vezes dizemos que desistir é coisa de fracos mesmo é eu vou morrer de pé eu não tenho intenso quer dizer não tinha intenso reno mas eu dou vamos todos isso aí mas vou morrer de pé eu não porque eu luto que não que evita como se não houvesse a mim eu sou uma pessoa muito adaptada eu transformo o meu adapt eu faço um trabalho que não tem nada a ver comigo mas eu adapto eu esforço eu consigo eu faço e consigo eu venço nós vamos só fazer um bocadinho de paragem é porque nós já estamos a falar há imenso tempo e vamos só fazer aqui uma pausa com música para depois voltarmos aos teus trabalhos e perceber o que é que tu pintas em que é que tu te baseias porque sei que há aqui a figura dos nulos não é ou dos nulos não sei eu sinceramente pintura é muito ao lado da minha área e só em Brasneiras tento por não as dizer mas provar o que digo e portanto quero perceber tudo isto porque tu melhor do que ninguém para me esplacares tudo aquilo que tu pintas e também para poderes falar exatamente então a segunda parte do teu trabalho é é é é é é é é é Não para nada e tudo. É tudo bem. É tudo bem. Posso? Posso ver? Voltamos de novo à conversa com a Adelaide. E agora para nos focarmos muito no seu trabalho. Nós estivemos a perceber como é que tudo isto esteve na vida dela. Como é que ela persistiu e resistiu e continua nessa luta. E tem demonstrado a mulher de garra que é e que é assim que tem de ser. Só que também acho que quando nós gostamos de algo é muito mais fácil lutar por isso. E talvez porque estás dentro da tua área, porque estás a fazer aquilo que tu gostas. Faz com que tu acredites e lutes ainda mais e tenhas essa força. Porque se não gostasses já poderias desistir há muito tempo. Então agora, Adelaide. Eu que não percebo nada da tua arte. Quase que me atribui a dizer. Explica-me como se eu fosse muito burra. Explica-me todas as tuas temáticas que tu trabalhas. Porque tu, antes, durante a nossa primeira conversa estiveste-me a dizer que pintavas as ruas do Porto, que pinhas cor, tiravas as pessoas. Mas eu agora estou aqui a ver os teus trabalhos e não sei só agora. Aliás, até aquilo que tu me estavas a contar na conversa foi uma surpresa para mim. Porque aquilo que eu fui vendo de ti nas redes sociais eram pessoas. Mais ou menos caracterizadas ou não. Não me interessa, mas caracterizadas no sentido de vermos se são mulheres. Eu estava a dizer que eram as nuas, a minha capacidade de interpretação. Porque vejo muita mulher. Eu digo isto porque eu vejo muita mulher representada. E, de facto, estão mulheres nuas representadas nas tuas pinturas. Mas não é só, eu sei que não fazes só nuos. Não é? Mas essa é uma das grandes vases agora dos teus recentes trabalhos. Exatamente. Mas existem muito mais temáticas. E eu quero que tu me fales disso tudo. Então é assim. A Nudez começou com uma exposição que eu fiz na Galeria Meira Portuense. Em que foram vários pintores internacionais. O que é que acontece? Nessa exposição estava lá espanholas, italianas. E até estava lá, estava mesmo muita gente. Porque aquilo era o início de uma exposição. E, entretanto, estava lá uma pintora que arranhava português. Falava português arranhado. Eu acho que ela devia ser italiana. E ela dizia que não tinha muito sucesso nas pinturas. E eu, na altura, estava com uma começão de Porto. Que tinha sucesso, mas não tinha o sucesso realmente que ela queria. E eu disse-lhe assim. Eu estava separada delas. Portanto, elas estavam numa mesa a comer e a beber. E eu estava a presenciar mais atrás e a ouvir a conversa delas. Assim, meio, todos a tentar falar português ali. Mas com umas misturas ali de espanhol e não sei o que. E eu cheguei lá. Depois de elas estarem todas ali conversarem. Oh, minhas mulheres. E eu, até à porta, tru, tru, tru. Posso? Oh, também a pintora. E eu disse, eu pinto a obra. Mas pinto só em Porto. Porque a minha coleção é toda em Porto. É 99% de Porto. E ela disse, ah, nós estamos aqui a falar. Mas você tem sucesso? Nunca me passou pela cabeça dessa pergunta. Sucesso? Eu realmente fiquei muito feliz por entrar. Porque normalmente os autodidatas têm a vida muito difícil. Eu consegui entrar em sítios e fazer exposições. Porque me abriram as portas. Porque os autodidatas normalmente têm as portas todas fechadas. E se adermos todos nisso. Entretanto, houve lá uma pintora. E eu disse, olha, se queres ter sucesso é fácil. Começas a pintar mulheres noas. Deste tudo conselhar. E eu dei o conselho a ela. E eu, mas isso aí é uma loucura. Só pintar mulheres noas. Eu, sim. Mas, querida, só quadros como uma mulher. Sei lá. Olha, querida, mete uma, mete duas, mete três, mete quatro, mete quantos? Mas eu acho que se tu explorares bem o corpo da mulher. Eu estou convencida que pode sair uma grande... Podes ter um grande sexo. Ah, se eu pintasse mulheres noas, como está a dizer, Iam confundir. Porque iam dizer que eu tinha relacionamentos com mulheres. Eu disse, não, isso é arte. Isso faz-me lembrar... Há um pintor que pintou uma guerra, não é? Segunda guerra mundial. E tinha lá pessoas a matarem-se umas às outras. Não faz do pintor um assassino. Claro. Pelo menos na minha cabeça. E elas disseram, não, eu não posso assumir essa responsabilidade. Porque mulheres podem confundir a cabeça dos. Da minha família e de todas as pessoas. E eu perder o patamar que eu conquistei. E eu fiquei a olhar. Porquê que não pintas? Porquê que não pintas? Porquê que não pintas? Quem e eu? Eu nunca disse, eu sou isso. Não foi eu que te perguntei. Eu só gostava. Eu só gostava. Um conselho, não é? Um conselho para vocês. E depois, realmente... Já que vocês estão aí, é que é chata. Estou-se rancada. Estou. E elas ficaram para mim. E realmente... E houve uma que se viram para mim. Que me disse, então... Lá numa língua estranha que nem era português, nem era nada. Então só tu pintas? Porquê que tu não pintas isso? Nem és mulher, nem és nada se começas a pintar isso. A sério? Você está-me... Mas isso está-me... Nunca me subestime. Você nunca subestime o poder da naturalidade de uma mulher. Muito menos o meu. Pois vou-lhe dizer. Eu vou lançar a maior obra de arte por mulheres. Que alguma vez existiu. E eu vou lançar a torta e a direita. E elas disseram... Mira! Muitos problemas pelo caminho. Eu estou aqui. Eu vou assumi-los todos. Encaixados todos no meu ombro. E vai ser a maior força que eu vou ter. Eu vou fazer desta grande dificuldade. A minha maior força. É louca. Estou lá. Já me alí. Começou-me a dizer que eu era completamente louca. E então fiz isso. Eu peguei... Eu fui comprar telas e comprei... 60, 80, 60, 90. Fui ao Porto e comprei lá. Perdi esta cabeça. Perdi a cabeça. E então comecei a pintar a torta e a direita. Foram tantas as obras que eu pintei. Que tive a necessidade de organizar por coleções. A coleção de uma mulher. A coleção de duas mulheres. A coleção de três mulheres. Isto é coleção de excentricidades. Portanto, é uma mulher com duas mulheres. Mas ali temos um homem. A coleção de um casal. Que foi a minha. Uma das principais coleções que pintei na altura. Mas depois, claro, as mulheres deram 10 a 0. A coleção de um casal. Porque é assim. Todas estas pinturas de nudez que eu tive. Que me lançaram para o Internacional. E... E... E tive tanta curiosidade. Com tanta gente. O que é que acontece? É extraordinário. Porque... Eu estou em todas elas. Eu tirava a fotografia com um tripé. E fazia este esboço. E depois tirava uma fotografia. E fiz aquilo. E depois achei que tinha aqui um espaço muito vazio. E disse... Não cabe aqui uma mulher. Então tirei um esboço mais baixo. E fiz o encaixe aqui. E então fiz... E então... Porque elas têm toda a minha fisionomia. Como eu gosto de andar. E como eu ando no meu dia a dia. E... Este foi o meu primeiro quadro de duas mulheres. Sou eu que estou aqui. E sou eu que estou aqui. Eu estou nas duas, precisamente. Eu acho que tu estás em todas. Eu que não percebo nada. Mas eu acho que tu estás em todas. Diz-me uma coisa. Aqui estava sentada numa... Tu me pus a cadeira. Estava sentada numa cadeira. E estava completamente no ar. E eu não pintei a cadeira. Mas... Oh... 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 Olhando para tudo que está atrás. Nada bate certo. Ou tudo se encaixa perfeitamente. Eu já não sei. O que é? Como é que é possível nós termos, então... Alguém que reprime tudo. Que esconde tudo. Não é de repente. E depois passaram uns anos. Temos... Alguém que... Salta cá para fora com vendas e com exposições. Não interessa do que. Do Porto. E depois ainda por cima vamos ter... Uma... Obras... Que no fundo és tu. Exato. Agora. Temos aqui... Eu... Fiz uma aposta. Temos aqui assim... Temos aqui assim uma... Eu apostei que foi... Algo muito forte, não é? Eu apostei que pintava a coleção de noves. E pintei. E pintaste. E fui até o ano... Pundo. E... Ainda posso ir aqui? Ah, claro que sim. E para já. Enquanto eu não me falecer. Agora. O que é que acontece? Hum... Provocaram... Picaram-te. Exatamente. Hum... Seja um... Na arte. Na piscina. E tu já conheces a Índia, não é? Pois. O que é que se diz? Na arte. Então eu saí, eu mudei. Portanto eu deixei... Eu abandonei o Porto. Só pintava o Porto quando pediam alguma coisa para pintar isto para fazer. Um trabalho mais recomendado. Mais recomendado. Portanto, tirando isso eu arrumei o Porto completamente. Exatamente. E o que é que eu faço? Eu pego em quadros. Que estão primários. Que as minhas primeiras telas são publicadas. Agora... Já estão mais trabalhadas. Porque eu desenvolvi muito na pintura. Nessas pinturas... Às vezes melhor um bocadinho o Porto. Nas anteriores. E além destas pinturas. Todas. Que isto aqui é que foi o... Foi o ponto de viragem da minha vida. Exatamente. Aí eu passei a ser... Aí só ouve o meu nome. Tudo o que é sempre tudo ouve o meu nome. A Edline Moça ficou gravada na mente de todas as pessoas que o seguem. Completamente. Eu acho que é assim. As pessoas vão esquecer o meu rosto, sabes? Mas o meu nome não. O meu nome eu não vou esquecer. Porque eu acho que a NASA ainda não vai estudar, sabes? Depois eu fiz uma coisa fantástica. Que eu acho que é a coleção Mulheres Guerreiras. Esta coleção foi pintada com uma... Para mostrar a força, a garra que eu tenho. Percebes? Mas se reparares bem nas minhas pinturas, estão todas a atacar. Todas a atacar. Estás sempre no ataque. Todas. Portanto, ambas morrem. Se tu olhares bem para as minhas telas, quando elas entram em combate, as mulheres guerreiras entram em combate, repara bem o que elas têm na mão. Elas morrem as duas. Atacam-se com a mesma arma. Com armas diferentes, mas têm sempre uma arma diferente. Ou um punhal, ou... Pois, mas no fundo as duas têm armas. Estas duas são iguais no sentido... O significado acaba por ser o mesmo, não é? São armas. São armas. Diferentes mas são armas. O que eu quero transmitir é que ninguém vai sair vivo daqui. Exatamente. Quando eu pinto essas obras, daqui ninguém vai sair vivo. Ninguém se iluda. E há sempre o retorno, não é? Há sempre o retorno. Há sempre o retorno. Sempre. Portanto, se prestarem bem atenção nessa coleção, elas estão a atacar, mas a outra também está em ataque. Portanto, ambas morrem. Outra que eu quero que tu me expliques, aquelas altas. Temos africanas, não? Exatamente. As mulheres africanas foi uma coleção que eu pintei. Como é esta ligação? Exato. Existe algum porquê? Não, não existe. Existe... Eu quis homenagear as mulheres... Eu tive uma amiga que era de cor. Gostava muito dela, era a Miriam. E ela desapareceu do mapa. E então, ao lembrar-me um bocadinho dessa amizade que eu tinha, eu criei também uma coleção para eleger também todas as mulheres. Todas as mulheres. Independentemente da raça. Amarela, verde, azul. Eu acho que nós somos mulheres. Acho que... Acho que nós somos a coisa mais linda do mundo. Somos mulheres. E nós temos a capacidade de... 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 De tudo. De dar vida. Basta acreditar. E tu és um exemplo disso, não é? Basta acreditar. Exato. Dar vida, dar tudo. Nós somos realmente um patamar e um grande apoio para tudo que está à nossa volta. E voltamos à cor. Não é? Ali na carreira temos cor. Nas africanas, só estou a visualizar a cor. Também tem cor. Nós voltamos a ter a cor, não é? Exato. Mesmo nos nus, temos cor. Exato. Tem cor nos pormenores. Nos pormenores. A coisa fabulosa que eu fiz uma exposição de nus, é uma coisa fabulosa, fantástica. E quando eu faço uma exposição de nus, acabam por não ter... As pessoas acabam por não olhar para o corpo. Acabam... Começam a olhar para os pormenores. Portanto, para as ligas, para as meias, para os polares. Não é para o cabelo. Para os cabelos. Para os pormenores. Para aquelas coisas... Os pormenores... E estas aqui? Esta aqui é a coleção de anjos. Sim. A coleção de anjos foi uma obra que eu criei para... Que eu criei assim... Que me identifica bastante. Eu falei... Nas outras obras que eu falo-me. Mas esta foi principalmente por momentos descritivos que eu passei. E então... Todas elas têm um significado. Todas as minhas obras falam. Se estiver atenta... Elas falam. E eu estou representada... No sucessimento que eu tive. Na luta que eu tive. E... E na própria representação. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Exatamente. Exatamente. Será que agora vamos descobrir outra vertente? Será que agora vamos descobrir outra vertente? Porque eu sou tão focada e digo-me tantas coisas... Que eu de vez em quando... Tenho um pifo. Um grande pifo. E a varia. E então... O que é que acontece? Eu pintei uma coleção nova. Que foi uma coleção de ilhas. E então coloquei as ilhas todas lá no meu apartamento. O que é que vês? Vês tipo... Palmeiras. Mar. Tranquilidade. Sabe? Olhas para aqueles quadros. Voltas ao início. É o teu barquinho. É. Volta ao... Exatamente. Volta ao início. Foi a última coleção. E então aquilo é... É fabuloso. Porque... Ele dá-me uma paz. Uma tranquilidade. Olhar para aquelas obras. Ah... Sentir... O mar. Ver... Ver... Às vezes eu tenho a sensação de que estou ao mesmo lado. Será que estás na tua fase menos rebelde? Talvez. E daí que... Talvez. Eu acho que... Eu provoquei tanto. Eu fui tão... Eu provoquei... Demais. Eu... Eu... Eu acho que estou me cair pela gente. Porque... Pessoas que estavam ligadas a mim. Pessoas que estavam... Da minha família. Afastada. Algo mais perto. Mas isso é necessário. Eu... Não sei se concordas comigo. Mas se calhar é mesmo necessário. Que haja isso. Não é? Que é fazer-se ouvir. É. No fundo isso foi fazer-se ouvir. Foi fazer-se ouvir. Não foi mais nada. Não é complicado. É complicado isso. Porque... Quanto mais me criticam... Tu mais. Eu mais pinto. Claro. E mais nulismo. E mais nulismo. E mais nulismo. Foi no mesmo momento da nua. Para mostrar mesmo. Está bem? É isto. Queres? Podes criticar a saudade. Então eu pequei mesmo. Algo que despida. É. Eu... Eu tive... Eu fiz frente com obras. Todas as minhas críticas... Eu deixou da arte. Eu pintei mesmo. Para as pessoas verem. E para estarem a ver. Ela de cada vez está pior. Então te pararam. Até pararam as críticas. Que já nem há. Se é para falar que falem. Cansassem que falem. Cansaram-se. 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 As pessoas cansam-se de falar mal. Mas conseguiste atingir os teus objetivos. Consegui. Eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu cheguei ao meu patamar. Eu estou a pensar... Para finalizar... Fechar. Porque eu nunca casei. Porque eu nunca casei. Eu não tenho filhos. Portanto... Vais perder a barra cabeça. E... Eu estou a pensar... Em deixar todas as minhas obras... Para o estado. Tipo... Ah, ok. Para ficar... Fazer minhas respostas... Sei lá... Talvez na Câmara Municipal de Madocinos. Mais tarde. Não agora. Sim. Mas fazer um... No futuro. Fazer um protocolo. Para eles manterem uma sala... Dedicada às tuas artes. Dedicada às minhas obras de arte. Fazer uma voação do teu património. É. Estou a pensar seriamente nisso. Já estou a pensar há uns dias. Há uns meses. E deixar tipo... Levar também... Madocinos mais longe ainda... Tipo... Olha... Se eles não aceitarem... Eu posso ser tua filha também. Portanto... Fica aqui um repte. Se eles não aceitarem a tua proposta... Eu acho... Não... Não vou fazer já. Não vou fazer já. Porque eu... No outro dia mandei lá uma mensagem... E fui lá... Para fazer uma exposição. Então não aceitaram. Porque me disseram... Puxa... Adelaide Nossa está viva. Nós só trabalhamos com mortes. Que é o caso... Daquelas... Que... Que eles fazem homenagens... E tem estatuetas... Há de ver uma estatueta... Em medicina... Tem calma contigo. Não tenhas a menor dúvida. Não... Não tenho. Não tenho. Não tenho dúvidas sequer. Portanto... Mas... Pronto... Tipo... Assinar uma coisa em que as obras não desaparecem de lá. E entram... Duzentas ou trezentas... E ficam lá... Todas expostas... E pronto... Para as pessoas irem à câmara... Para fazer uma exposição... Eles fazem a gestão como quiserem... E para pensar seriamente nisso. Concordas com isso? Agora tocares-te num outro aspecto. Concordas com o facto das pessoas só de serem homenageadas depois de mortas? Mas... Achas que isso é justo? Eu acho isso tão injusto. Acho que... Isto há uma coisa que eu não estou a conseguir lidar. Eu não estou a conseguir lidar com isso. E isso está a ser tão difícil para mim. E essa é uma das dificuldades que eu estou a ter. Mesmo a nível de fazer um encaixe para mim própria e para tudo. Porque eu muitas vezes estou a ser rejeitada. E não... Eu podia ser muito mais valorizada. O facto de... Não faz sentido. Eu agradeço até. Porque eu também tenho consciência que o meu nome vai ficar. Eu não tenho a menor dúvida. Porque... Sempre por todo o teu legado, por todo o teu trabalho... Claro que fica, não é? Não entendo. Eu paguei um preço muito alto para isto. Não é? Eu perdi toda a gente. Eu perdi família. Eu perdi as pessoas mais conhecidas que eu tinha. Mais amigos recentes e não sei o quê. Foi tudo. Eu perdi toda a gente. Eu paguei um preço muito alto. Eu vivo numa sua vida muito grande. Que eu estou habituada e neste momento já não... Seja até sequer... Se calhar vira de outra forma. Já não me consigo adaptar muito. Se calhar acho que não vou ter sucesso. Adaptar-me com a única pessoa mesmo que estou à vontade. Mas... É mesmo... Não fazia sentido. Eu estava a pagar um preço tão alto. E agora também não fazia sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu abraço toda a gente. Não fazia sentido. Independentemente de serem... Homem, mulher. Classe social. Eu abraço toda a gente. Eu tenho toda a gente na minha conta. E eu sou muito silenciosa. Eu faço partilhas do meu sucesso. Das minhas exposições. Mas não de ti. Basicamente. Exatamente. Só focada na minha pessoa. Portanto, eu exteriormente não passo palavras quanto a ninguém. Eu não julgo absolutamente ninguém. Eu acho que cada um vive a vida que quer. E passa a palavra que quer. E que escolhe. E que escolhe. Eu escolhi ser silenciosa. Escolhi só viver das pinturas. De ser pintora apenas. Portanto, eu não faço partilhas de frases. De A, de B ou de C. Não faz da minha maneira de ser. Eu respeito toda a gente na minha conta. Há um momento. Eu tenho gente... Assim. Também silenciosa como eu. Mas tenho pessoas com uma aceleração muito grande. E às vezes atreve e me baralha. Mas... Eu gosto dessas pessoas todas, não é? Eu gosto dessas pessoas todas, não é? Eu gosto. São todas válidas. E elas são maneiras. E elas são maneiras. E elas são válidas. São a minha família. São vocês que entram agora de novo. Que eu posso contar. Que eu posso falar. Apesar de... Que eu posso estar. São... É as pessoas que estão ao meu lado. Não... 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 E acompanhar o trabalho também. E acompanhar. E acompanhar. E acompanhar. Sim, sim. E acompanhar. Sim, sim. Sim, sim. Principalmente o meu trabalho. Porque elas são muito mais focadas em tudo o que eu faço. Cada vez que tenho uma obra. Estão todos a ver. O primeiro impacto é tentar ver o... Relembra-me que se me estará a escapar. Sei que tens então... Comunicações em revistas. Sei que tens passado por vários locais. De... Locais de exposição, não é? Quero só nos falar de algum local por onde tenhas exposto que tenha marcado. Assim, alguma situação caricata. Qualquer coisa assim? Ou... É assim... Eu, às vezes, nas minhas exposições... Eu tenho algumas. Mas a última que fiz foi... Portanto, foi no Eco-Museu de Barroso, em Montalegre. E a exposição chamava-se Arte na Raya 2. E foi também... Organizada pela Leandaria Vieira Portugãs. Foi a última, realmente, que eu fiz. Depois... Faço... Já tive exposições... Nos restaurantes. Eu, assim... Dentro das exposições que eu tive... Eu já tive exposições em que... Aconteceu uma situação... Em que eu levei... Em que estava numa vernissagem... E uma senhora... Uma senhora... Pobrão uma garrafa de ouvidos... Ou não sei o que... Começou-me lá... A pontapiar o meu carro na altura... Tinha um... Um tigre preto. E ela começou a... Prontos... Tirou um vidos para o meu vidro no carro... E pontapiar o meu carro... Não sei o que... Eu, na altura, não percebi... Porquê que ela não estava a fazer aquilo... E então ela dizia... E eu... Sinceramente, sabe... A vida é tão difícil... E a senhora, ao estragar o meu carro... Eu vou ficar com o carro assim... Porque eu, honestamente... Não vou conseguir arranjar o meu carro... E eu não percebi... E eu não percebi... Porquê que ela fez isso... E ela disse... Ah... Porque o meu marido... É um... Gosta muito das suas obras... E eu não suporto isso... E eu disse... E porquê que a senhora também não é? Porquê que a senhora não se adiciona a mim? Porquê que não fica também? Quer dizer... Eu acho que as pessoas... Ficou ali a ver... É que eu fazia uma exposição... Para não fazer aquilo... Acho que foi uma das coisas... Mais desagradáveis... Que eu tive... E tristes... Acho que até para... Para a pessoa... Que me fez isto... Acho que também... É muito triste para ela... Acho que eu... E eu fiquei com o carro estragadinho... Estadinho... Tive que prendê-lo... E depois... Coitada... Depois tive medo... Cada vez que... Tive algo mais bem... Tive que ter cuidado... Tive que ter muito cuidado... Muito cuidado... Porque a gente não sabe... O que é que vai encontrar... Alguém que te tenha... Surpreendido pela positiva... Porque isso é uma... Surpresa negativa... Mas alguma surpresa pela positiva... Sei lá... Como quando... Quando fostes candidata para fazer moda... Não é... Moda não... Fazeres de modelo... Quando fostes descoberta do nada... Estavas sentada... E de repente... Qualquer coisa... Nunca te aconteceu... Numa das tuas exposições... Acontecer-te isso... Estás... Estás em qualquer lado... Tens as tuas obras... E de repente... Alguém... Tenha... Algo muito positivo... Que te tenha dito... E quando faço exposições... Sou convidada... Para fazer novas exposições... Não te sinto... Isso é positivo... Para mim... Mas alegrias... Eu tenho todos os dias... Porque... Graças a Deus... Toda a gente me dá alegrias todos os dias... Todos os dias me dão alegrias... Todos os dias me dão alegrias... Todos os dias me dão alegrias... Isso aqui... É votativo... Eu não posso responder a tantas mensagens... Eu peço imensa desculpa... Não consigo... Não tenho capacidade... Para responder a tantas mensagens... Eu só tenho que estar 24 horas... Para responder as mensagens... E... Tens que arranjar um secretário... Para responder as mensagens... É impossível... Eu peço desculpa... Eu sei queixado... Para vocês... A vida de artista é mesmo assim... E... Portanto... Nem sempre é... Se consegue... Ou tinhas que estar a deixar... Mas um dia... Tu vais pôr a conversa toda... Mas eu nunca me esqueço... De aniversário de ninguém... Eu me lembro dos aniversários... De todos os aniversários de vocês... Dão-vos sempre os parabéns... Sempre... Sempre... Às vezes estou dolente... Tenho febre... Mas eu... Faço um esforço... Quando eu vou para o hospital... Eu... Quando eu não... Não dou os parabéns... É porque eu estou mesmo mala... Porque eu estou num hospital... Ou... Aconteceu alguma coisa... E eu... Não tenho acesso à rede... Não tenho acesso à rede... É... Mas nunca me esqueço... Do aniversário de ninguém... Adelaide... Como tu podes ver... Já passamos uma hora de programa... Felizmente... Hoje... Eu não tenho pedido desculpar ao Ferreirinha... E se ele me está a ouvir... Olha Ferreirinha... Como é que tu me ouvias... Porque já... Já terias... Meia hora de atraso... No teu programa... Porque... Foi como eu te disse... Que... Às vezes... Tem que roubar o programa... Do... Do colega a seguinte... Para estar à conversa... Mas hoje... Soube... No imediato... Que poderia estar à vontade... Porque... Eu não ia fazer o programa... E portanto... Eu aproveito... Para dizer... Que hoje não há programa... Das onze... À limba... Sim... Um passo de dança... Um passo de dança... Que não vai acontecer hoje... Porque ele não vai estar... E portanto... Nós... Já... Ultrapassamos... Quando... Tivemos a oportunidade de conversar... Que às vezes... Depende... Depende... As entrevistas... Depende... 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 Do convidado... Mas eu então... Quero saber mais... Que é... O futuro... A Deus pertence... Como se costuma dizer... Mas... Temos uma nova... E devemos ter aí... Uma nova regulação... Não é? Uns novos... Trabalhos... Mais ligados então... A esta... A esta área da natureza... Primeiramente... Não é? As ilhas... Que tu falaste... Onde é que... Quero que tu agora... Para arrematar o programa... Me digas... O que é que tu esperas do futuro? Ou se não... O que é que tu ainda... Ainda pretendes alcançar? Onde é que nós te podemos encontrar? Onde é que tu vais ter alguma coisa exposta... Para que quem... Ainda não te conhece... Possa conhecer... E possa... Contactar-te diretamente com as tuas obras? E para quem quiser convidar-te... Para levar-te... Para expor... Como é que pode entrar em contato contigo? Isso é uma pergunta polivalente... São muitas perguntas... Não sei se reparaste... São muitas perguntas... Mas primeiro... No futuro... O que é que tu esperas? Eu espero... Continuar... 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 A surpreender... Toda a gente... As pessoas... Principalmente... Que conhecerem... E que... Entram de novo... E as que são... Muito antigas... Eu gosto muito dessas pessoas... Eu gosto muito dessas pessoas... E quero continuar a pintar... E... E... O que é que podemos... Eu tenho algumas ideias na cabeça... E eu realmente ainda não tive tempo para as... Passar... Para organizar bem... O que é que eu vou... Porque eu neste momento... Eu... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Portanto... Eu tenho um projeto... Que é uma imobiliária... De... Venda... Comprar de imóveis... E não... É... Algo With Me... E eu estou nesse projeto... Portanto... Eu agora ando a fazer... A criação... De imóveis... Para vender... Na imobiliária... E... 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 Atenção... M familias! Atenção... E... E... E então... Eu... Neste momento... Estou tão focada nisso... Sabes? Que... Fiz assim... Uma pausa de 5 minutos na arte. Ahahahhahaha! Só pausa. Só pausa mesmo. Porque arte eu nunca me consegui... Não deleh has... Nunca... Nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Porque a estrutura é tão forte... E as pessoas já aparecem com convites para mim, que realmente é a minha forma de ser. Eu vou morrer entregada à arte completamente. E vai ser o que me vão lembrar de arte. Não tenho a menor dúvida. É tudo aquilo que eu vou deixar de mesmo. É uma grande e vasta obra de arte. É evidente que tem coisas que eu acho que são menos bonitas. Mas acho que algumas estão muito bem, com muito sucesso, muito bem conseguidas. Temos exposições para breve? Exposições, eu tenho. Eu fui convidada para fazer a volta de 5 ou 6 exposições. Mas eu tenho que ver os locais. Eu tenho que ver onde é que são. Antes de aceitar os convites, eu preciso saber se elas estão seguras naquele local. Por exemplo, convidar-me para uma confeitaria. A confeitaria não é um sítio muito seguro. Não parece muito seguro para ter arte. Mas eu tenho que analisar essas coisas. E o café também. Eu tenho que ver se é um sítio mais ou menos seguro. Porque as pessoas vão trabalhar. Eu tenho muito trabalho. Eu não estou sempre a ver as obras. Eu tenho que analisar, parar um bocado. Para pensar. Mas é muito interessante que faças. Enquanto estás nesses 5 minutos. Sim. Eu posso arrancar. Porque fazer uma exposição é chegar lá. E colocar. Colocar 50 obras. Ou 20 ou 30 obras. Eu deixo lá um mês. Exatamente. E podes continuar com outra tua vida. E a tua arte continua bem espalhada. Sem dúvida. E é isso que interessa. É isso que eu tenho feito. É isso que interessa. E para te contactarmos. Vamos imaginar que eu tenho um espaço e que te quero contactar. Ou para lá exposto. Eu sou a pessoa mais fácil de encontrar. Eu sou a pessoa mais fácil de encontrar. Basta por ler o nome de moça na internet. E depois podem ter acesso através de mensagens. Do blog. De tudo. Eu tenho um número de telefone na minha página oficial. Que podem me contactar pelo número que está lá. Ou então. Podem me contactar por um e-mail que está na minha página oficial. Também tenho um e-mail que me podem contactar. Ou por mensagem. É muito fácil. Às vezes. Quando as pessoas não me deixam mensagem. Passam uma mensagem assim. Numa foto. Ou dizer. Adelaide. É ter contato comigo. Que eu preciso fazer uma exposição. Eu entro logo em contacto. Há muita coisa que eu posso dar. Realmente muito. Eu às vezes nem durmo. Eu passo períodos que não durmo. Passo muitos períodos sem dormir. Porque eu tenho uma vida tão ocupada. Tão ocupada. Tanto, tanto, tanto que fazer. Que o dia para mim não chega. Então, o que é que eu faço? Eu continuo à noite a trabalhar. Porque não tenho capacidade. 24 horas para mim é muito pouco. Realmente. Para fazer tanta coisa. Porque eu estou inserida em tanta coisa ao mesmo tempo. Que eu passo muitas horas da noite. Por exemplo. Às vezes eu estou a trabalhar até às uma, duas, três, quatro da manhã. Durmo até às oito. Ou levando-me às oito. Porque tenho que fazer isto. Ou porque tenho que fazer aquilo. Portanto, eu passo muitos períodos sem dormir. Tenho mesmo o que fazer. Então, o que é que eu faço? O dia não chega por longo à noite. Não tenho hipótese. Isto é uma pessoa que tem mesmo a vida muito ocupada. Por isso que eu não tenho tempo a manter na vida de ninguém. É mesmo focada na minha. E já na minha. E basta. E basta. Ou através das redes sociais. Ou através do Instagram. Ou através dos blogs. Ou através do e-mail. Ou através do telefone. De qualquer maneira. Se consegue chegar à Adelaide. Fácil. Para a contactar. Adelaide. Eu penso que mais ou menos conseguimos falar de tudo. Penso que não fico assim nada por ser dito. O que é muito bom. Porque geralmente eu nunca consigo acabar as entrevistas. Tenho que convidar sempre as pessoas uma segunda vez para virem terminar a entrevista. Mas penso que nós conseguimos de uma forma mesmo que marca curta. Conseguimos tocar em todos os teus pontos da tua biografia, do teu trabalho. E que conseguimos dar-te a conhecer mais um bocadinho. Além daquilo que toda a gente já está habituada a conhecer de ti. Agradeço-te de novo teres estado cá. Esta partida. Estes momentos de partida que são sempre muito interessantes. Se não for mais interessante para mais ninguém para mim. São muito interessantes. Os meus convidados aprendem sempre muito com eles. E é sempre um momento muito interessante. Também de os conhecer de outra forma. Tens as portas abertas para quando quiseres. Quando quiseres voltar à conversa connosco. Estás automaticamente convidada. Quando tiveres assim mais uma obra toda de Janan. Que esteja a surgir. Diz-nos. Eu também vou-te continuar a seguir. Vou-te estar mais atenta ao teu trabalho. Porque é normal quando nós depois de receber os convidados. Começamos a estar mais atentos ainda ao trabalho deles. Estar um bocadinho mais atenta. E também subir. Que há novidades também. O próprio lance do repto para voltares. Sente-te da casa. Volte quando quiseres. E vamos falando. E vamos nos vendo por aí. Espero que dentro em breve. E que o futuro seja tudo aquilo que tu queres. E que consigas alcançar. E que nunca percas essa garra. Porque essa garra vai vir quando vai até correr. E vai. Que ainda vais ter provavelmente um percurso muito grande. É. Não sei. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Mas sim. Mas teremos. Eu também quero-te agradecer por este convite. Eu também quero-te agradecer por este convite. Eu quero que saias de todo o meu coração. Que, olha, ficaste mesmo profundamente gravada no meu coração. E não vais lá sair. Não é mesmo que queiras. Porque eu gravo-vos. Todas as pessoas que me abrem as portas. Eu fico-vos a amar. Mesmo independentemente de ser homem ou mulher. Pai ou mãe. Olha. A sério. A sério. Eu recebo-me mesmo. Todo o meu coração. Muito obrigada. E tenho que ter sempre no meu coração. Eu nunca mais vou me esquecer. Obrigada. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que ter sempre prontas para te receber. Porque aqui acabamos por ser uma grande família. E todos nós recebemos convidados. Ou quase todos. Ou quase todos. Ou quase todos recebemos convidados. E portanto. No meu programa. Num outro programa. Será sempre bem vinda. E fora daqui. Daquilo que eu puder e souber. E se de alguma forma for útil. Te expõe. Igualmente. Igualmente. Quizá. Quizá. Estou a fazer um telefonema. Ou se calhar. Já a seguir. Em off. Tenho uma proposta para te fazer. Então. Vou dar por terminado. Vou dar por terminado. O nosso programa de hoje. Que estendeu-se um bocadinho além da hora.